É dobrado feito tapioca, quarta, dia 12, na Boate da Caixa, Zelezim e Amazã. Você vai bolar de rir com as piadas do Zelezim e com os causos do poeta Amazã. E aí o tamanho do... Os dois cabras da peste, dia 12, quarta, na Boate da Caixa. Mesas à venda, na Furta Cor, no Mag Shopping. Informações 8853-7777. Legenda Adriana Zanotto